Se inscreve no canal, aqui eu tô filmando dois galos brigando Olha, vai passar uma moto Ó Flávio, não bateu por aqui não, os galos brigando Ó, eles tão se matando Um pegou o outro, o maior vai ganhar Mas eles brigam, brigam bem Eu devia ter filmado uma parte mais corrada da briga Que essa parte, que a outra parte que eu estava brigando Aí era a briga Agora pá Olha gente, tão brigando os dois É uma filmagem bem oportuna, bem oportuna Bem difícil Quer dizer, difícil não, bem fácil É só você ter o celular e ver os galos cantando Arra! Arra doido! Arra! O grandão se meteu Nós não vamos brigar mais não Olha É só você ter esse grandão Era esse um dos galos Ele cantou na minha mão Peguei ele Bom, esse frango, ele perdeu a luta Mas ele quer ser já vencedor Um dos galos Um dos galos Ah, 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 chegaram perto Chegaram perto Talvez eu comece Talvez eu consiga filmar esse momento Talvez eles briguem Tomara Vai, vamos brigar, vamos brigar, vamos brigar Espera só um pouco Deixa eu cortar Gente, gente Gente, não deu pra filmar eles brigarem Eles se apostaram bem Mas O frango nil também é bem manso Ele acabou de ganhar A luta com o buguelo Que é o nome do outro galo Buguelo de urubu Buguelo de urubu É o nome do outro galo O vencedor da luta Tá pedo Ai Buguelo Buguelo de um tempo de casa, gente Se inscreve no canal Eu vou procurar iguanas agora Olha, gente É aqui que eu procuro iguanas Elas são bem simples Olha aqui como nós chamamos De camaleão Aqui é a casa perto da minha casa Olha, a minha casa é ali A minha casa é perto Fica igual Gente Ainda se mais acho Para que eu tenha sorte Normalmente é por ali que elas ficam Quer dizer, eles Na maioria, eles O dia desse tinha uma fêmea aqui Mas eu não consegui pegá-la Porque estava com barriga Com filhotinhos Ou ovos Aqui é o local onde eu pego as iguanas Ou aqui Camaleões Tem várias lá Por ali e por cima Eu vou ver Se eu acho, gente Algum Algum Eu vou pausar Eu vou aqui cortar o vídeo E vou ver se eu acho algum Balão Gente Olha, gente Deixa eu voltar Não sei se vocês viram Mas era uma pequena lagartixa Uma lagartixa, gente Gente Eu achei uma mini Bem pequena mesmo Uma lagartixa Bem pequena Filhotinha ainda Ela estava exatamente aqui, ó Nesse lugar aqui, gente Foi só eu ver Pequena lagartixa Eu já na hora Tirei o corte Para E demora um pouco Os cortes Você pensa que são rápidos Mas demora um pouco Se vocês vissem De verdade Vocês Iam achar muito legal Muito mesmo Que é muito legal mesmo Elas gostam Desse tipo de árvore Que é pé de ata Ó Tem muitas apas Por aqui Gente, eu não acredito Olha que lindos Estão todos Deitados aqui, gente Que lindos Dois Dois Três 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 Tão bonitinhos Deixa eu ver Se eu consigo chegar perto Se a mãe deles Verem A mãe dele é aquela ali Aquela E a outra Eu não sei onde aqui está Mas olha Que bonitinho Se a mãe dele ver É melhor não chegar perto É melhor não chegar perto A mãe deles Vê se eu consigo Um deles está tentando pastar Sem pasto Olha o libelo Vou fazer o libelo Olha o neném É bem fofo Ó O cara dava Pra mim Eu acho que ela não gostou tanto Vou passar iguanos aqui Elas preferem muito ali Aqui Esse outro pé de manga Vocês adoram vídeo De iguanas Foi começando Ó Pequenos sonhos É o sonho É um tipo de macaco Que tem Nós chamamos de sonho Tem pouco Não estou achando Nenhum iguana Esses camaleão Estão sumidos Gente Eles Ficaram se escondendo Eles Eles Nenhum iguana Eles